Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo, trato sobre o conceito de neuroaprendizagem, um campo relativamente recente do conhecimento científico que busca compreender como, de fato, o processo de aprendizagem ocorre em nosso cérebro, sobretudo através do estudo aprofundado das nossas funções cognitivas, que desenvolvem, entre outras coisas, a nossa memória, a atenção, o raciocínio lógico, a capacidade de planejamento e execução de tarefas e, inclusive, os nossos processos de tomadas de decisão. Embora realmente o processo de aprendizagem seja bastante abrangente e extremamente complexo, contudo, baseia-se de modo geral na sincronia de nossas conexões neurais e da respectiva mobilização de determinados aspectos cognitivos em nosso cérebro, contribuindo desse modo para que possamos assimilar e armazenar novas informações. Todavia, em especial, para que todo esse processo ocorra adequadamente, o cérebro humano é dotado de uma característica fundamental, conhecida como neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, o termo técnico para a nossa capacidade de reorganização morfológica e funcional do sistema nervoso, a partir de mudanças e pressões ambientais, experiências e fatores fisiológicos. Assim sendo, na prática, quando iniciamos qualquer atividade inédita, mobilizamos novas rotas cerebrais para a transmissão deste novo conteúdo que está sendo assimilado. Ou, em outros termos, sempre que saímos da nossa zona de conforto, novos caminhos neurais são fortalecidos, fazendo com que essas informações alcancem novos destinos em nosso cérebro, que, sobretudo, obtêm maior complexibilidade. Estas novas conexões formadas, por sua vez, pouco a pouco ganham a musculatura com a prática, influenciando e alterando diretamente os nossos comportamentos. Desta forma, essencialmente, o processo de aprendizagem, justamente, abarca em si tanto as etapas do funcionamento cerebral propriamente ditas, quanto inclusive a reorganização estrutural, a acomodação de informações e o resgate das experiências vivenciadas. Nesse contexto, em suma, a neuroaprendizagem, igualmente, ocupa-se, sobretudo, das mais distintas regiões do nosso cérebro, que relacionam-se com o aprendizado. Estudando, assim, as áreas cerebrais como o córtex frontal, o mesencefalo, o sistema límbico e o hipocampo. Importantes estruturas em nosso cérebro que, respectivamente, encarregam-se de funções primordiais em nosso organismo, como a atenção, a percepção, o raciocínio, a execução dos sentidos, a coordenação motora, as emoções e, principalmente, a nossa memória. De modo prático, o ato de aprender precisa, nesse sentido, efetivamente, da organização, da categorização e da integração das informações que foram recebidas, sendo que, de fato, as funções cerebrais, os comportamentos e as nossas experiências somados que fornecem bases sólidas para um aprendizado consistente. Sendo assim, estratégias neurodidáticas adotadas por profissionais da área da educação, sem dúvida, podem influenciar e impactar significativamente no desenvolvimento dos seus alunos. Isto porque, para extrair o melhor de cada uma das mais distintas e singulares habilidades dos estudantes, o espaço escolar necessita, em especial, adotar uma postura dinâmica e motivadora, porém, sempre abrir mão de ser, também, um ambiente acolhedor e familiar, incentivando desafios que propiciem, possivelmente, a descoberta das mais variadas funções cognitivas inerentes à própria aprendizagem, vinculando-se, além disso, a condições que, na prática, treinem as nossas funções cerebrais, favorecendo, em última instância, o aprendizado com base nos aspectos emocionais, uma vez que, primordialmente, as emoções são elementos cognitivos que, consequentemente, favorecem o estabelecimento de numerosas conexões neurais, produzindo transformações absolutamente notáveis em nosso cérebro. E você, já tinha ouvido falar do conceito de neuroaprendizagem? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!